Fala galera, aqui quem fala é o Rodrigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como dividir um texto em várias colunas no Word 2007, beleza? Peguei um textozinho aqui de uma página e meia, uma página e um terço, no Wikipedia. Vou selecionar uma parte aqui. Vou vir no menu Layout da página e depois Colunas. E vou selecionar a quantidade de colunas que eu quero dividir o texto. 1 seria o padrão, sem nenhuma coluna, aliás, na verdade é uma coluna, mas sem divisões. 2, 3, esquerda ou direita, você pode ver no logotipo aqui. 2, 2 iguais, 3, as 3 divididas igualmente. Esquerda, uma parte menor na esquerda e uma parte maior na direita. E a direita, mesma coisa, mas na posição contrária. Direita um pouco menor e a esquerda um pouco maior. Beleza, pessoal? Vou deixar o meu texto aqui dividido em 3. O primeiro. Vou pegar uma outra parte aqui. E vou dividir em 2. E o último eu vou deixar padrão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.